Nossa cota é em dólar por favor O chavei milionário a forgar Avisar que eu não tô de caô Dono da La Coche não patrocino Mas a minha franquinha eu vou comprar Dizem que aqui é terra da garoa Só vejo o temporal de dinheiro A cidade onde as notas voa E seus atos com desconrespeito Eu só quero a melhora pra coroa E meter umas grifes no peito Uma nave daquela que voa E era só pra todos herdeiros Que hoje eu tô só pra contrariar Tá lançando uma porta encerrada Quem falou que eu não ia forgar Tomou mais esse tapa na cara Que hoje eu tô pra relatar Que nós jogamos de uma caminhada Já como é mais lutada quebrada Nossa fortuna tá escancarrada Tô só cota é em dólar por favor O chavei milionário a forgar Avisar que eu não tô de caô Dono da La Coche não patrocino Mas a minha franquinha eu vou comprar Mas a minha franquinha eu vou comprar Dizem que aqui é terra da garoa Só vejo o temporal de dinheiro A cidade onde as notas voa E seus atos com desconrespeito Eu só quero a melhora pra coroa E meter umas grifes no peito Uma nave daquela que voa E era só pra todos herdeiros Que hoje eu tô só pra contrariar Tá lançando uma porta encerrada Quem falou que eu não ia forgar Tomou mais esse tapa na cara Que hoje eu tô pra relatar Que nós jogamos de uma caminhada Já como é mais lutada quebrada Nossa fortuna tá escancarrada Tô só cota é em dólar por favor O chavei milionário a forgar Avisar que eu não tô de caô Dono da La Coche não patrocino Mas a minha franquinha eu vou comprar Mas a minha franquinha eu vou comprar Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Raça, 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 raça A CIDADE NO BRASIL